Olá, estamos aqui mais uma vez com o Projeto Cultural Contar, Brincar e Encantar para levar até vocês a homenagem ao artista e a história da Sônia, o que é o amor. E o nosso homenageado de hoje é Gilberto Passos Gil Moreira, Gilberto Gil. Ele nasceu em Salvador em 26 de junho de 1942, completa hoje 78 anos de idade. Nosso parabéns para o Gilberto Gil. Ele é cantor, compositor, instrumentista e produtor musical. A estreia de Gil foi em 1962, quando ele gravou seu primeiro compacto simples. Gil também foi embaixador da ONU para Agricultura e Alimentação e Ministro da Cultura de 2003 a 2008. Ele tem mais de 50 discos lançados e o repertório dele é muito eclético, incluindo rock, gêneros tipicamente brasileiros, música africana, funk, música disco e reggae. Seus sucessos? Drão, Super Homem à Canção, Palco, Andar com Fé, Luar, Cores Vivas, Tempo Rei, Aquele Abraço, Se Eu Quiser Falar com Deus, Domingo no Parque, Realce, Punk da Periferia, Vamos fugir, falta um monte ainda, porque são muitos, muitos, muitos. O Gilberto Gil também foi o fundador do movimento tropicalista. E o nosso homenageado de hoje é o Gilberto Gil, que completa 78 anos de idade. Parabéns, Gil. Agora vamos ouvir a história da Sônia, O Que É O Amor? Conta pra gente, Sônia, O Que É O Amor? Olá, amigos que gostam de histórias como eu. Eu vou contar uma história pra vocês que eu amo demais, que chama-se O Que É O Amor? A professora estava na sala de aula, quando o seu aluninho, que era mais ou menos de sete a oito anos, nessa faixa etária, veio correndo e perguntou pra ela, professora, o que é o amor? A professora ficou, ficou sem surpresa, uma criança de sete anos, perguntar o que é o amor. O amor é uma coisa tão extensa, tão plena, tão grande, tão imensa. Como que ela iria explicar em palavras daquela criança o que era o amor? E ele ficou ali esperando a resposta da professora. A professora, então, resolveu falar com a classe inteira. E falou, crianças, olha, o Joãozinho está aqui perguntando o que é o amor. Então eu quero que daqui a pouco, na hora do intervalo para o lanche, vocês vejam aqui no pátio da escola, no jardim da escola, alguma coisa que represente para vocês o amor. E na retomada da classe, quando vocês voltarem, vocês me tragam o que vocês escolheram aí nos arredores da escola. Aqui dentro mesmo da escola, tá? Então ficou combinado isso com os alunos. Na hora que bateu o sinal para o recreio, né, para o intervalo, as crianças saíram, tudo bem, normal, como todos os dias. Na volta, as crianças vieram com algumas coisinhas na mão. Uma criança veio com uma flor e falou assim, olha, professora, eu vi aí no jardim essa flor e eu colhi e achei que essa flor é a coisa mais linda e que essa flor, professora, representa o amor. A professora falou, realmente, é muito bonita. Põe aí em cima, põe aí em cima. O menino colocou a flor ali em cima da mesa da professora. A menininha veio toda feliz. Professora, olha, uma borboleta, olha, está aqui na caixinha que eu arrumei, olha, está aqui dentro da caixinha. Olha que borboleta linda, abriu a caixinha, a professora olhou. Realmente, muito bonita. Põe aí em cima também da mesa. Aí o outro menininho, todo feliz, olha, professora, está aqui, olha, nesse saquinho, até furei aqui, olha. A tia lá da merenda ajudou a furar aqui, olha, que tem aqui dentro, tem um passarinho, olha. Aí olharam pelo buraquinho, a professora olhou também e olhou, realmente, que lindo. Põe aí em cima também, vamos arrumar um lugarzinho para colocá-los, colocar tudo que vocês arrumaram aí fora, né? E arrumou tudo ali. E olhou lá para o fundo da sala, o Joãozinho, aquele que tinha perguntado o que era o amor, estava sentadinho lá, quietinho, cabisbaixo. Aí a professora falou, Joãozinho, você me perguntou o que era o amor, e você não trouxe nada, eu não estou entendendo. Logo, você não trouxe, você era o primeiro a chegar aqui para mim, né? E tinha nem para mostrar para mim alguma coisa. Você que perguntou, teria que ser o primeiro, e você está sem nada. Aí ele levantou, todo sem graça, todo tristinho, e falou, professora, professora, olha, professora, eu vi essa flor no jardim, eu achei essa flor, professora, tão linda, tão cheirosa, tão bonita no jardim. Eu não tive coragem de pegar, professora, porque eu pensei, se eu fosse pegar do jardim, ela iria morrer. Aí, depois, eu vi a borboleta, essa borboleta, aí eu vi, mas eu achei essa borboleta também tão linda. Ela estava enfeitando a natureza, a professora voava lindamente, colorindo o jardim. Eu não tive coragem também. E aí, eu olhei na árvore, que tem aqui também no jardim da escola, e tinha um ninho de passarinho. E eu fui pegar o passarinho, um filhote, eu fui pegar. Mas quando eu fui pegar, professora, no momento que eu pego, eu olho e vejo a mãe do passarinho me olhando. E ela estava me olhando, professora, com um olhar tão triste. Eu peguei e pus de novo no ninho. Eu devolvi. Eu não tive coragem. Então, professora, eu não trouxe nada. E eu continuo sem saber, professora, o que é o amor. Eu não achei nada. A professora ficou muito emocionada. Abraçou o seu aluninho. E até chorou. Porque ela viu que ali, naquela criança, naquelas palavras, nas suas atitudes, estava a representação inteira e perfeita do que é o amor. Porque o amor, ele é assim. Não tem explicação. O amor, ele é tão imenso. Ele é tão grande. Ele é a plenitude total. Ele vem do coração. Então, não existem palavras que possam decifrar o que é o amor. A não ser, eu acredito, as nossas atitudes. Espero que vocês tenham gostado dessa história. E até um outro dia. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma afaia. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma afaia. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma afaia. Nosso homenageado e aniversário do dia, Gilberto Gil. Linda história, Sona. Obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.